Olá pessoal! Estou aqui com um beta aberto de Throne and Liberty, que é um MMORPG que me chamou bastante atenção pelo simples fato de eu poder me transformar ao invés de usar uma montaria. Sim, eu posso me transformar em outros animais para poder correr, nadar e voar. Já ganhou. E assim, por que eu estou começando aqui? Houve uma dúvida que eu tive, como era o estilo de ataque do jogo. Aparentemente tem o modo clássico, em que se controla separadamente o personagem e a câmera. Tipo, você pode deixar o personagem só, ou tem o modo ação, que tem uma cruz no meio da tela, você controla a câmera e seu personagem do mesmo modo. Eu posso mudar usando o V. Tá, aqui eu vou para fones de ouvidos, porque é o que eu estou usando no momento. Interessante! No meu monitor principal eu não estou conseguindo ver a sombra, mas eu estou conseguindo ver no meu monitor secundário. Muito bom! Exibição de legendas. Tamanho da fonte do chat. Provavelmente grande, porque eu sou cego. Interessante de conhecimento. Trabalho e efeitos de sangue. Ih, me botou no alto! Ok, então vamos no alto. Não vou botar em épico, não. Eu vi imagens do jogo e eu vi que esse jogo é muito potente. Então eu vou deixar no alto mesmo, tá bom. Eu vou entrar no South America 1. Que foi o que o pessoal que já jogou antes, entrou. Foi o 61 que fizeram. Ah, é, tem uma cutscene. A menúscula, a legenda. Isso que eu queimentei, eu botei grande. Estelários. A menúscula, o que é que eu sou? O que é isso? Rapaz Não Que horror! Acho que essa criança somos nós. Toma! Sempre, né? Uma bruxa! Ai, credo! Ai, que horror! O que é o Imperador Papatini? O Imperador Papatini? Na cara da criança. Tô! 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 Eita, rapaz! Explodiu! Uau! Vamos escolher o tipo de corpo do personagem. Vamos de homenzinho. Tá bonita, hein? Nossa Senhora! Configuração de aparência. Eu tenho coisa bela. Desculpa, mas... O que que eu tô... Isso é pré-definição, não. Não quero pré-definição, não. Quero... Ah, meu Deus. Pera aí. Rosto... Aham! 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 E esse aqui tem cara de twink. Rosto redondo Ah, gente, não vou mexer nisso não Toda vez que eu mexo nisso, que estranho Isso aqui já tá bonitinho Ah, meu Deus do céu A pele Ah Não, isso é muito branco Ok, isso aqui já tá ótimo Sardas e manchas Cicatriz Maçã do rosto, estrutura óssea Mandíbula e queixo Gente, eu não sou de mexer nessas coisas não Dá licença Iris Ambos os lados Ah, é, aqui pode ter homofobia nos olhos, tá? Pode ter uma cor de um olho e outra cor de outro Olha, olha, que coisa linda, olha Mas eu não sou muito fã disso não Gosto de ser a mesma cor em ambos os olhos E eu geralmente gosto de botar Ou olho roxo ou olho rosa Ai, gente, mas esse rosto tá lindo É esse rosa Vou deixar esse rosa Tipo de íris Dá pra ser um otirra? Não dá nem pra ver direito a diferença Ah, eu vou deixar isso aqui Parece bonitinho Tinha que ter uma estrelinha Acho que teria uma estrelinha bonitinha A pupila Os olhos Já tá bom Meu Deus O que que é isso? Olha as pré-definições Ovo é doido, tá? Doido Prefiro o meu Ah, sobrancelhas Tá bom Esse sobrancelha tá ótimo Nariz Acho que o nariz tá bom também A boca Uh, boca bonita Nossa, esse aqui E esse aqui Boca de All Stars Meu Deus Mó bocão Esse aqui não tem nada Tadinho Acho que é esse aqui mesmo As orelha Ai, tem como ter orelha Orelha pontuda Orelha pontuda Acho que é orelha Orelha pontuda Acho que é isso aqui Ai, tem como botar maquiagem Nossa senhora Olha Uh, a gata A gata Ai, credo Vou botar maquiagem Não sou muito fã Cor De cabelo A cor normalmente Que eu gosto É azul Azul? Isso não é azul Branco, cinza Cadê? Não tem azul Não, mano Ou eu que sou Daltônico Isso é preto É roxo Rosa Ah, deixa o cabelo roxo mesmo Vamos ver os tipos de cabelo Não Ok Parece um idol Ui Esse é o cabelo que a Que os caras mais odeiam em Em jogos atuais Tá Ui, cabeludo Eita, tá clipando É remo Aqui Rapaz Cortou foi tudo Cabeludo Cara que Parece o O off road Não É o down Down off road Uh, tem um black Que interessante Que interessante Cabelo Cabelo Cadosos Hum, mano O mais interessante É isso aqui Pra mim Até agora Olha Olha Que foda Veada Olha isso aqui Olha Eu quero isso aqui Tem como ter cor Constratante O que? Contastrante O que? O que foi? Eu não vi a diferença Mas tudo bem Opa Ah, tá São os finais O final da cor ali Olha Olha Hum Eu posso botar rosinha Ah Eu vou espirrar Ah Não, não quero barba não Ou melhor Eu posso botar uma barba Ficou Uma Belezura Ah Eu não queria Costeleta não Aqui Que isso? Não 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 quero barba longa não Essa barba aqui Já tá bom Vou botar Na mesma cor Do meu cabelo Ah Como é Graça Eu sou Alto E corpo Lento Não Não quero ser Alto E esguio Não Muito obrigado Dá licença Eu sou Alto E corpo Lento Dá pra Me deixar mexer na altura A altura o máximo que puder 31 Desculpa gente Eu tenho 1,94 de altura Eu preciso Ficar com esse Tamo da cabeça Gente Vamos mexer na cabeça Porque eu não quero ter cabecinha não Ó Tamanho do percoço O percoço tá parecido com a cabeça Pô Não vou ter uma percoção E uma cabeça pequenininha Não Ó É uma percoção O percoço O que é isso? Comprimento do pescoço Tá bom Esse comprimento aqui Posição do ombro Tamanho do ombro Vou mudar uma largura aqui um pouquinho mais Tem como eu mudar? A iluminação tá beleza Ai que gracinha Ai ele é muito lindo Que ódio Ai iluminação Acho que essa iluminação aqui é mais bonita Olha 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 Ai que graça Eu queria tirar essa cor Olha isso Tirar essa cor não Tirar essa roupa pra poder ver direito o tronco Vamos de tórax e braço Tamanho do bíceps Tamanho do antebraço Tamanho da mão Mãozinha aqui não meu filho Mãozinha aqui não Largura do torso Sim Fortão Parte inferior Tamanho da cintura A gente tem que ter quadril 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 grande A gente tem bunda Vamos ter coxa Tem ponturrilha Tem que ter tudo A chupa são feia Gostei não É que não tem uma roupa que eu gostei Talvez essa chupa Menos pior Vamos com isso Se eu não me engano Você não me dá o nome Agora Você só dá o nome Depois que você começa a jogar Isso gente Credo Ai Vamos sair na porrada É o jeito Tutorial Tutorial de spray Pressione E Para atacar o alvo Ao X Para atarar o ataque Para se mover N para ver mais Oh meu Deus Não Muito obrigado Já tá bom Como é que você corre Ajustar na câmera Você pode Olha Olha Mas tá bonito Esse jogo aí Caraca E para usar A habilidade defensiva Opa Quando eu ver Aquilo Então uso o que Toma É Eu não curti O fato de que você Aperta o E Meu Deus O povo morrendo Você só aperta o E E Ele vai batendo Ai eu posso ir andando Que ele vai batendo normal Tá ligado Mesmo apertando o E Não tem diferença Só achei meio Bostinho Mas deve ter algum motivo Para isso Não há motivo Espera aí Deixa eu apertar o V Arraste para rotacionar A câmera Modo de ação Tinha aparecido Alguma coisa ali Ah era para eu mudar Mudar o É no Cedilha É no Cedilha É no Cedilha Jornabilidade Nacional de modo clássico Não Modo ação Tá maluco Vou botar moda ação O idioma de horário Interface Tamanho da interface Obrigado Agora sim Fonte de notificação Placa de notificação Fonte do chat Eu gostaria de mexer Na fonte também Do Redição automática Não, não, não Eu quero muito grande Eu quero Não, tá Vou botar grande Para ver se fica maior Atalhos Aqui Ações Olá Lá 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 Enfocar Guardião Interface Inventário Habilidade Mensagem Encantar Equipamento Loja especial Como é que eu faço Para trocar de arma Alterar modo de controle Ações Atacar Interagir Ah, eu posso atacar Com o direito Não precisa apertar O E não Mover Mover constantemente Pular Ataque básico Mudar desse em cima Dar alvo Parar o ataque básico Voltar Troca de conjuntos De armas Mensagens Aqui Muito bem Ah E Ah Ok Aparentemente Eu não sei o que ele está entendendo Como Cidilha não Mas tudo bem Vamos para uma habilidade Isso Toma Bacana de arma Gente, esse jogo está muito bonito O que é isso? Ai Já está bom Já Cresceu bastante Shift Para Será A corrida A corrida É virar O bicho Ai Meu Deus É um lance Como é que eu faço Para voltar Ah, tá É só apertar Para eu bater Vou pegar Seu fragmento De estrela Também Que isso Tá maluca Não vou deixar isso acontecer Toma isso Eu sou otário Eu sou ridícula Sai Toma Bom trabalho Que isso Você matou todo mundo Cut scene Cut scene Ok 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 Não deixe a escuridão te consumir Quem está aí? Estou vendo coisas, o som parou Alguém falando no meu ouvido? Oi, tudo bem? Nossa, ele deu o vault sozinho Rapaz, olha, o jogo assim Tudo bem que eu meti o DLSS, né? Mas o jogo está Tinindo até agora Veremos quando tiver Re-Aid, essas coisas assim, né? Não, não Paro, vou ajudar a abrir a porta Oh, bonito E tu? Tu dou uma mãozinha Duas se você quiser Vou mexer no mapa Posicione M para abrir o mapa Ih, roubei o mapa Desculpa Vem cá, rapidinho Vamos conversar Vamos conversar Benny, Benny Alô Deus está o quê? Deixa eu ser chato Oh, meu Deus Gente, que coisa linda O que é isso? Que bonito Que bonito Você tem mensagens não unidas Já? Códice Vale com o note F10 F10 abre as coisas ali, né? Que isso? Transformação Mapa Ah, amiga Você já falou Que eu tenho mensagem não unida Cadê a minha mensagem não unida? Ih, tem como fazer check-in Vincular conta No menu principal Você pode conferir conteúdos variados Abra o código para verificar suas recompensas Você concluiu o tutorial Qual é a minha recompensa? Recompensa de conclusão Recompensa recebida Recompensa recebida Olha Olha Vou te falar Olha isso Tá bonito Tá bonito Indico o alvo Que você precisa falar Interagir ou derrotar Ei, eu trouxe o mapa Eu tô apertando o F e não tá indo Eu vou ajudar a entregar as marcadorias Ai, droga Será que eu posso avançar? Ou se avançar, será o quê? Vamos para o engenharmento Suplemento primeiro Quando eu tenho um baião de arma Pronto Tá Eu tô achando Que eu diminui demais A voz Do povo Vamos ver aqui Ah Outros personagens Dove 35 Vamos ver se eu aumento um pouquinho Pensiono espaço para pular Parar com ninguém agora não Quero pegar minhas Minhas armas Só apertar para correr Eu vou virar bicho de novo Ah, cala a boca Então Nós temos o montante Que é um estilo de arma Bem balanceada Que permite ataques de combo Devastadores Combinados com grande reserva De energia De vida Sol longo alcance Da linha arrasador Ele te ajuda a abrir caminhos Na linha de defesa inimiga E sacudir o campo de batalha Espada e escudo Garante de defesa alto E métodos únicos De controle de multidão Crowd control CC Adaga O estilo de luto com adaga Especializado na furtividade E em prejudicar os inimigos Com dono por veneno Ela te ajuda a se esgueirar Atrás dos inimigos Causar dano por veneno contínuo E desferir golpes mortais O arco longo É focado em disparos Preciso de longo alcance Imobilização de inimigos A distância E causar mais dano de longe Também pode ser usado Para acelerar a cura De membros da equipe O que torna ótimo O apoio para aliados Olha rapaz Balestra Balestra permite Que você lute com estilo Com movimentos rápidos E um ritmo implacável De ataques Ela marca os inimigos Para que você possa soltar Uma enxurrada impiedosa Nos inimigos enfraquecidos Derroupando-os Rapidamente Nossa Aqui O cajado coloca Os próprios elementos Da criação Ao alcance dos seus dedos Como ele É possível lançar Ataques mágicos Explosivos Que causam dano significativo E usar a magia em área Para mudar o rumo da batalha É É Esse aqui Mesmo quando há inúmeros inimigos Que se cercando A varinha É uma arma de suporte Que te ajuda a curar E conceder vantagens A aliados Ah que legal Além de garantir A sobrevivência De sua equipe É possível lançar magia De maldição Para enfraquecer inimigos Esse tal Esse aqui é o Healer Buffer Eu vou querer esse aqui Né Ué Abra Personagem Use o painel direito Para visualizar Os itens disponíveis Clique duas vezes Um item Para equipá-lo Ah eu posso trocar de arma Eu quero o cajado Troque de conjunto de armas Para equipar um segundo tipo de arma Seus atributos Não colocam arma equipada Regener o personagem Quando tiver Ok Então vamos para cajado E varinha Eu quero ser um mago healer E o resto eu pode jogar fora Ah pro caceta Alba das armas Você espera reconfigurar Seus habilidades Alba no meu principal Habilidades Ao defender-se contra um ataque de fúria inimigo Como habilidade defensiva Cada arma ativa um efeito especial Quando acionadas habilidades ativas Podem atacar inimigos Ou fornecer As habilidades passivas Equipadas As habilidades passivas Eu tenho que trocar Eu tenho que trocar isso aqui Eu tenho que trocar isso aqui Esse aqui Eu não tenho ponto de habilidade Tenho Eu não tenho não Isso aqui Raio Fogo Gelo Preda Não sei Ok Isso aqui Pera Isso aqui São as habilidades do outro Toque de desespero Toque de desespero Olha a cura O mágico Eu acho que é Eu acho que era pra usar os dois Deixa eu ver Ué Ok Um Dois Três Ah Quatro Cinco E eu posso usar a habilidade Da minha segunda arma Quando eu estou com a minha primeira Eu vou ter cura Meu filho É isso mesmo que eu quero O fato de eu poder ter Ter cura Ter tudo É isso Para de atacar Para 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 É isso mesmo que eu quero F10 Transformação Aqui 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 Vamos subir de nível Não Acelerada Eu posso ser Púrpuma das sombras Tayum de sabre O escudo selvagem Quero isso aqui Tá Mas olha só Tem as opções Tem isso aqui Aqui vai ser tudo pago Olha Um ching de sabre Ai que bonito Ah um passarinho E Orgulhoso Ai que lindo Ai meu Deus do céu É um coelho Eu quero esse coelho Eu quero esse coelho Eu quero esse coelho Para voar Tem um corvo Mas não posso voar Porque acho que eu não liberei Mas tem o Cessna Outro Cessna Barraguia Nossa Parece aquele lá O pinguim do Tadanoanda Ai que bonito Cabeça branca Um corvo de Morrigan Bonito Corvo monarca Corvo de Beludo Corvo comum Ah Não tem esse aqui Ai eu quero esse veiado Vou pegar esse veiado Vamos pegar O que é esse aqui Ah uma tartaruga Nossa Essa é a oruga Bonita Opa oruga Bonita também Lontrangle glacial Lontrangle branco Envermelhado E só tem esse aqui Até agora Especial Pular Ai meu Deus do céu Transfiguração Acho que é para eu virar inimigo Isso deve ter alguma Quest Específica Anyway Equipo para fazer Aproxime-se de Lott Como é filha? Está correndo? Por que? O que é isso? Está bom então Está assim Tem alguém falando Acho que contando a história Isso aqui só está falando O que é isso? Usou um F para passar Por cima de um túlio Como é que eu vou usar F Oh meu Deus Está ruim a estação Está acontecendo? Mitra Ensombrada Em planícies Dos mamulhos O que está acontecendo? O inimigo Não 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 Vá Olha! O que é que eu posso fazer? Toma! Ué! Eu ouvi o barulho de um bicho Não vou me encher! Não vou me encher! Vou apertar o botão errado! Vou apertar o E Vamos! 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 Para onde que é para ir? O que é essa troço amarelo? Vamos, Lott! Caraca! Está demorando! O que aconteceu? O que é isso? O que é isso? Tem um bicho ali Tem um nebulador O elevador de polia quebrou Não podemos seguir assim Devemos ver outro caminho Não temos mais opção Usamos o elevador para atravessar a mormoreira E terminamos de ir de barco Isso não é opção não O Belmete está aqui Então vamos dar uma olhada no elevador Tá bom, Mercílio Ajuda o soldado da resistência Que precisa de auxílio Ah, você está me vendo? Tem alguém que precisa dessa ajuda Venha comigo até a mormoreira Vai embora, tá demorando pra caramba Cutscene 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 Que susto Essa cutscene parece ser Não parece ser em game não Essa parece Ah, será possível? Você realmente veio? Gostava se espera, estelário E você veio mesmo Bem, então Posso dar uma lição Naqueles brutamontes Que estão comandando mormoreira Então me siga rápido Ah, me tome Eles estão atrás do argumento da estrela de mormoreira Não, enquanto eu estiver aqui Vamos ajudar rápido Vem parar aqui Vem parar aqui O bicho está me seguindo agora? Olha com o Clay Como você chegou aqui? O elevador foi destruído Algum tipo de poder de estrela me trouxe aqui Ah, peraí Você possui o poder no fragmento de estrela? Ouvi dizer que a mormoreira Convoca portadores de estrelas Parece que É mesmo verdade Quero ajudar Proteger essa ilha Muito obrigado Então vai Até o terror de Toaaren A plataforma de planagem Dê salto duplo com espaço Para usar a transformação planar Não posso subir Acelerar Subir Tem como eu descer Eu posso usar o Shift duas vezes para desfazer a transformação Eu posso usar o Shift duas vezes para desfazer a transformação Eu posso usar o Shift duas vezes para desfazer a transformação A minha transformação vai acabar Vamos lá Escute Clay e Kara contar as medalhas da operação Estamos esperando... ok Derrote os orques para adquirir pó ígneo O pó ígneo adquirido é exibido acima do personagem Tá bom Já que é assim? Então vambora Toma Com o pó ígneo Já foi? Já adicionei sete Tem mais? O meu Deus, o que é isso? Agora que eu vi Não estou apertando muito errado, mas tudo bem Ai O que é isso, amigo? Pô, eu aí Está me focando por quê? Sai para lá, homem Meu Deus do céu Eu estou querendo me bater Isso é pó igreo também? Para Estou botando todo mundo para dormir Está achando que é quem? Não tem pó igreo, não? Ah, não tem Tem, tem sim, olha Para de roubar o meu pó igreo Prudiu Derrote o V e rei verte Tá bom Ih, chefão Olha o tamanho desse bicho Oh meu Deus do céu Eu estou vindo para cima de mim. Eu estou vindo para cima de mim. Ai, eles estão perfeitos. Ótimo. Que isso, Amandon? Faz isso comigo não. Ah, use WSD para rolar. Rolar. Com o que? Eu posso rolar. Ah, nossa, que horrível. Eu defendi. E eu não consegui defender de novo. Eu achei muito ruim usar o Q. Eu vou ver. Estou usando por em mim. Consegui dele. Eu não vou conseguir usar aquele não. Cinco. Seis. Eu não posso nunca. O que é isso? Como abusado. Eu não vou conseguir. Eu não posso. Eu não vou ganhar. Eu não posso. Eu não posso. Vou tacar o olho esquerdo O que é isso? Uma machadinha Uma machadinha É prudio Ai, que delícia Sai daí, garoto Muito otário Lindo, mas otário Ah, o que aconteceu? Ah, foi o Klee que me salvou Que delícia Que delícia Ah, foi o Klee Ok, espere um pouco Vou chamar o médico O Klee O Klee O Klee O Klee Dá pra eu falar aqui com você Mas antes disso Muito obrigado Você não pode simplesmente ir levantando Você ainda não se recuperou Venha por aqui Tá bom então, né O que aconteceu? Você não lembra? Sua mana entrou em frenesia E você despediu Daquele rei verde gigante Eu nem acreditei no que estava vendo Quem diria que o seu fragmento estrelado Era tão poderoso assim Desculpa, eu não estou lembrando Sério? De repente seu braço começou a brilhar em roxo E seu machado voou direto pro olho Daquele orc de jangantesco A malvecência explodiu Num super boom Você está bem? Como está seu braço? Eu não tenho certeza A gente pergunta pro Klee Ele quer falar com você Com licença Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Que beleza Graças a Deus Da LSS Trabalhando muito bem Porque eu acho que Meu computador não ia Não ia aguentar isso aqui não Não é mesmo Eu acho que eu vou Eu vou Me desculpe por ter te preocupado Eu pensei que tinha acontecido Uma coisa com você O Klee está te esperando lá dentro Então eu vou logo falar com ele E o que é aquilo? Cala a boca Fica falando de mim Eu vou terminar Esse aqui O tutorial E aí Eu vou parar Que eu acho que Esse aqui é o tutorial Quando eu começar Mesmo o jogo Aí eu O que é isso aqui? Como você está? Melhorou um pouco? O inimigo vai ter me retirado Depois você Deu a Torre Verde Ainda bem que você Não saiu gravemente Eu lembro que você Me salvou na última invasão Ah, é mesmo Naquela época Mal saímos inteiros da capela Quase não te reconheci Como é que você está A mesma coisa? Você não envelheceu Mas a��via Ainda procurava Ela conhece Que e ela Se fazer Puxa ali atrás Hon brows Como você Ainda Conhecola Encontrá-la Melki Ah. Não quero falar com o Tiago agora não. Não quero falar com ele. Ainda tem coisa para fazer aqui. Não tem nada aqui não. Bora. Tchau, gente. Até a próxima. Vejo vocês ano que vem. De jeito eu voar, né? Vá lá, meu filho. Ai, virou um... Boa balinha. Jesus Cristo. Você nunca saiu da ilha, não é mesmo? O que foi? Nossa, eu estou aqui para te ajudar. Se você for para o novo mundo, poderá resolver esse pequeno problema. Eu não estou gostando dessa balinha ficar correndo atrás de mim, não. Eu sou o grande judeco. Herbie! O nome dele é Herbie! Eu não estou gostando dessa porcaria, dessa baleia me seguindo. Pronto. Esse é o início. É pré-renderizado. TJ Kim. Ah, esse jogo é coreano, né? Quase todo é MMO, é. O mais engraçado é que esse aí, pelo menos... Ah, Che Moon-Yong. Esse... As partículas não me irritaram. Porque normalmente, no jogo é MMO, as partículas me irritam. Song Ho-Sok, Kim Tae-Hon, Kim Jin-Te. Olha que bonito. Kim Mu-Hyung, Kim Kwan-Ju. Kim Hyun-Sok. Olha que maneiro. Jong Sung-Wong, Lee Hyun-Hee. Jong Da-Won, Kim Sung-Hoo. E o Jin-Yong, Lee Hyun-Chang. Aquele TJ pode ser TJ1. Bonito. Pak Il-Hoo, nosso Pak. Koo-Sung-Yong. Lee Jong-Wong. Amazon Games. Amazon Games. Gente, o beta aberto... Está aberto. De grátis. Então, assim, mesmo que seja pago depois, que eu não acho que vai ser, porque em tudo que eles estão falando sobre esse jogo, eles estão falando que um MMO é gratuito. Se for gratuito, então esperem, passe de batalha, um monte de coisa, né? Tipo, caríssimo. Beleza, mas, poxa, por esse jogo, olha isso. Sinceramente, acho que eu vou continuar jogando. Aí! Aí, ó. 500 mil pessoas apareceram. Agora sim, vincula a conta. Ganha isso, ganha aquilo. Espírito do céu. É... Mas... Então, nos veremos na próxima. Tchau, tchau!